Cristiano, passando aí para fazer um resumo dos trabalhos da Polícia Civil durante essa semana, que foi bastante produtivo novamente, e com várias operações, prisões realizadas e casos esclarecidos. Esclarecemos um furto envolvendo o comércio Magazine Luiza, fato registrado em 9 de agosto, que foi esclarecido pela DIG de Botucatu. Em Botucatu, também tivemos flagrante de tráfico de drogas em São Manuel, cumprimentos de mandados de prisão aqui em Botucatu e também na região. Uma grande operação em Itatinga, com o GIAR, Grupo de Investigação de Área Rural, com o fechamento de uma fábrica clandestina de farinha e pães. A operação denominada Pão Nosso, que teve bastante repercussão em Botucatu e região. Já havíamos feito uma operação anterior, com o fechamento de um abate clandestino de gado, e agora o fechamento dessa fábrica clandestina de farinha, o trabalho conjunto com a vigilância sanitária. Também tivemos operações aqui em Botucatu, realizadas pela DIG, com esclarecimento de crimes de um roubo, que na verdade não foi um roubo, a vítima caiu num golpe de estelionato e inicialmente noticiou que seria um roubo, mas depois foi apurado que não ocorreu o crime de roubo, e sim o crime de estelionato, que está sendo devidamente apurado pela DIG de Botucatu. Também tivemos um caso de repercussão que ocorreu aí no município de Areópolis, uma morte em decorrência de intervenção policial, um ônibus vindo de Marília, sentido São Paulo, mas estava na Marechal Rondon, no município de Areópolis, quando ocorreu o incidente com o policial militar, que também estava a bordo desse ônibus, estava paisana, e com uma pessoa que havia acabado de sair do sistema penitenciário, numa progressão de regime, estava no sistema aberto, foi para o aberto, estava respondendo por, cumprindo pena por tráfico de drogas, e pelo que foi relatado, tentou tirar a arma do policial militar, e nesse entreveiro aí, o policial militar foi atingido com um tiro no braço, mas depois acabou matando esse indivíduo, e o caso está sendo apurado pela DIG de Botucatu, quando se trata de intervenção em decorrência policial, morte decorrente de intervenção policial, investigado pela DIG de Botucatu. Também ontem fui homenageado em Itatinga, o título de itatinguense emérito, foi bastante prestigiado, com diversas autoridades aqui da região, representantes de vários municípios, de Avaré, Bofete, São Manuel, Botucatu, Pardinho, enfim. Várias autoridades, juízes, promotores, superintendente da Unesp, cidadãos, amigos, que lá compareceram para prestigiar o evento. Então foi, para nós, motivo de muito orgulho e honra, ter esse reconhecimento da Câmara Municipal de Itatinga, a quem eu rendo minhas homenagens. Meus familiares também estiveram presentes, amigos, então foi muito importante. Era isso que eu tinha a relatar, o resumo da semana da Polícia Civil. Abraço a todos.